E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Gente embala com quem tem empolho, quem tem dinheiro, passageiros com 300 dentes embarcam o primeiro. Mentira, isso é vacilo, primeiro vai criança, primeiro vai menino, primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo, mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos. Não é mentira, não é real, não existe acento preferencial, você ficou no primeiro banco meu parceiro, que o piloto falou, quem for mais feio morre primeiro. Ei, isso é mentira sua, tá ligado que cê não é nenhum mestre, você que foi na frente, mas caso o avião batesse, seu peito serviu de eférito. O airbag sou eu, o avião se empapidou, agora vocês entenderam como a cara entrou? Mas venha morrer primeiro e ser eterno, falou que sem morrer primeiro, você é o primeiro a escutar o capeta do inferno. Ah, você falou primeiro a morrer mais feio, você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, deixa eu falar pra você como é que é a treta, seu peito que vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem, eu já falei, Johnny, na Fivé já pus silicone. Enquanto você chegou no inferno, foi uma aparição, o capeta foi embora, sob nova direção. Eu me sinto happy fit, por isso que o papo não é corto. Enquanto todos usam a voz, eu decidir somente usar meu corpo. Então, é corporal, sabe que a rima aqui eu vou além. Cantar não sei se eu sei, mas rimar eu sei muito bem. Entra o rimar mano, não me subestima, você só aqui desanima, por isso mesmo eu te falo que você senta em a venda e o orgulho te ensina. É diferente, suficientemente, por isso agora você é pivete, fica aí sendo um rap beat, quem sabe eu te ofereço um beat de rap. Não, eu não quero um beat, meu aqui me é rústica, encaixei no beat, eu não faço frio, eu faço música. Tá entendendo a parada? Eu rimo com amor, o que você chama de beat eu chamei de favor. Se eu faço um favor, encare tua boca, enquanto eu rimo te ensinando meu parceiro, essa vida é bem mais louca. Se eu desenho, eu sei que é outro, pois você é só mais um ingrediente, não é resistente, é Minions, pois você só amarela na minha frente. Tá entendendo o rimando, aqui você tá perdido, você quer falar que eu sou Minions, você tá fudido. Realmente eu sou Minions, mas eu sinto o caminho, eu cansei de procurar mestre, eu me tiro só de bom. Que que, que que, mas se você lembrar, o Luiz gravizava o Minion, parar de querer fazer bolha. Os Minions andavam com ele, pois admiravam, era por própria escolha. Você que é bem diferente, por isso agora tua rima eu nem ouço, eu sou o seu mafado favorito. Você e a Lu, os dois tão dentro do meu bolso. Não, a Lu é do Vitor, acho que você tá esquecido, acho que você tá com Alzheimer, na minha frente você tá rendido. Sabe por que? Que aqui cê tá a Esmo. O Gru não escravizava os Minions, os Minions se escravizavam a si mesmo. Com certeza, essa é a verdade, pois agora se sua rima acabou, quando eu rimo represento os meus ancestrais. O seu favor, meu vô, por isso agora cê observa, e veja o caminho que eu vou. Cê falou que era do Vitor? Que Vitor, meu nome agora é Vitor. Palavra sua linha! Meu mano, eu não tô apresentando, mano, agora a minha mente tá em plaza. Tá olhando pra bate-pensando, olha no meu olho, pediu pra comer, sou trouxe decorada na sua casa. Não me entendi, peraí, acho que eu vou encaixando o lugar, porque que foi com o olho arregalado? O Plex tá te chegando? Ô, meu brilho que tá deixando você meio fregado, não. Só que você é uma cabelinha? Ô, não, tudo que não, meu mano? Ô, aí você tá cantando, mano, você tá te degraixando. Você é uma cabelinha? Não, eu sou uma cabelinha, se liga, agora é devoto. Você é cego com o Plex, mas eu tô acostumado com o Plex e também com foto. Só que ele entendeu, mano, tá ligado aqui na visão. Mano, você não é piloto, só que o rap piloto sou eu, o avião. Ô, meu louco, meu parceiro, vai te falar, mano. 30 segundos, gay. Ele aqui tá no flash, não tô animando a trap, eu tô improvisado, eu tô no flash, no flash, no flash, no jornal sem ter roubado. Isso que você já tem que entender, o freestyle é legenda, ele já ganhou, nem a história, não se repete. Brita sua dieta, ele ainda vai te fuder. Mano, você tá ligado que eu tô, quando eu vou matar. Ele falou que tem frio, o braço tá no trilo, já pronto o pai espancar. Você não entendeu que você é um pipolho, mas se você tá de molho. Na verdade, você tá cimidão junto a descala, vai atirar a lama do olho. Vê se me entende, caralho. Ele veio lá até falar, mas ele encaixando os traps, eu me encaixar. Não sei que é dar nem ser você, porque rap eu sou raiz. Meu pai que pagar minha conta, correria, é eu que fiz. Ô, sua voz de palco. Ô, amiga, você me desvelheceu na nossa certeza. Mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa. Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa. Jogo sujo com quem é sujeira. Eu ajo em fazer limpeza. Ô, eu ajo na boca pra dar em você, merda. Nunca fiz um corre, você não deu de manhã na boca de moeda. Não sei. Aê, essa aqui é a sarrinha. É porque não é você que rima, sapatizinha. Ah, faz favor, eu também tomei a cena de acalto. Jumbo a boedinha e pego o megafone pra chorar alto. Aê, pego o megafone pra chorar alto. Aê, pego o megafone, isso eu já tô fazendo. Sabe que agora eu tô desenvolvendo. Eu não vou pegar o megafone na construção. Eu já tô se atacando com o Mike na mão. Demorou, você tá se atacando com o Mike na mão. Não, você tá se atacando se tá na frustração. Também fiz o meu corre e me dei de vagão em vagão. Hoje eu tô desnalizado, cinturão a cinturão. Olha aí, gente, você é me disse que eu tô se frustrada e eu nem estaria aqui. Aê, você não consegue entender. Eu tô no mesmo corre que você. Ah, eu fico brava, o jogo é assim. Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim. o 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